O que é isso? Preciso de munição Acho que posso ligar isso em algo ou alguém bem grande Pouca munição Não consigo parar de pensar nisso Estávamos mortos? É, eu sei Estava bom e silencioso Peguei o super uniforme Acabou a mordomia Adoro esse som Mas tem um lugarzinho pra guardar uma casa É, como no simulador Sim Me cubra enquanto eu recarrego É isso mesmo Vou picar sem balas É isso mesmo? Não tem um lugarzinho 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 Cory Tem um lugarzinho Não tem um lugarzinho E você S Armas vazias. Tenho que recarregar. Arco, venho, dormindo. Sem grana. Cara, sem munição. Agora eu ando em câmera lenta. Não acredito que vamos mesmo tomar isso. Não acredito que vamos. Não acredito que vamos. Tchau, tchau. 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 Ah! Ah! Uh! Uh! Não! Uh! Ah! Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?